Frango frito com arroz e maionese. Isso, vamos lá? Chamado combinado oriental. Vamos com ele, então. Então, gente, a gente vai começar pelo arroz. É sempre bom já deixar o arroz pronto, né? Perfeito. Eu trouxe aqui o arroz branco. Perfeito. Nacional mesmo. Agulhinha. Agulhinha que é mais fácil deixar em casa, né? Perfeito. E aí você lava ele três vezes. Três vezes. A dica pra não ficar muito grudentinho é a gente lavar bastante. E ele também, às vezes, tem um gostinho forte. Pra tirar esse gostinho também. Então, a gente faz isso. Não precisa refogar ele. No caso, a gente lava. Lava três vezes pra tirar o amido. Isso, pra tirar o excesso, né? Tá. Daí aqui, e o segredo pro arroz. É uma medida de arroz pra duas de água, gente. Perfeito. É a única certeza que a gente tem na vida. Agora, o arroz lá no Japão. Sim. O gohan, né? Aham. O gohan, eles, muitas vezes, eles fazem... Ele fica... Como é que? Um pouco grudadinho. É, é diferente. É o polimento, né? É mais redondinho. Perfeito. E tem uma característica do Japão. Os arrozes que eles fazem lá, a água, geralmente, é corrente. É uma água de montanha, tudo. Então, o sabor é sensacional. É de outro mundo o sabor que tem... O sabor é diferente mesmo. Bom, você come ele puro, né? Sim, sem nada. Exatamente. Ele é muito saboroso. Então, aqui saiu bastante amido, viu, Edu? Saiu? Aham. Você lavou três vezes. Lavei três vezes, isso. Então, lava três vezes você em casa também. Isso, não tem erro, gente. Não tem erro. E vai sair aquela parte mais branquinha, mas ali fica um pouquinho. Exatamente. Agora, pra fazer dessa forma, você mexe ali ou não? Sim, aqui a gente só vai colocar uma pitadinha de sal, Edu. Pouco sal. Isso. Assim, quando você usar... Se você for usar em casa o arroz japonês, aí você nem precisa colocar sal, tá? Pouquinho quanto? Isso. Ó. Um pouquinho mais. Umas cinco rodadinhas. Isso, é o suficiente. Porque o franguinho vai estar temperado, vai ter a maionese, então o menos é mais. Vamos colocar aqui na sua. Pra sentir o gostinho do arroz. Perfeito, só o sal, então. Isso, só o salzinho. Perfeito. Esse daqui deixamos cozinhar. Vamos esquecer ele aí, enquanto a gente faz aqui. O frango. Isso. Que parte do frango que você usa? Gente, o ideal, pode usar também peito, quem não gosta de ir tão suculento, né? Mas pra ele ficar suculento, sempre usar a sobrecoxa. Sobrecoxa. Isso. E eu peço com a pele. Perfeito. E da pele ela dá uma tostadinha. Eu lembro que você sempre tosta a pele, né? Eu gosto, que ela dá um saborzinho. Eu falo pra todo mundo em casa. Se você pode, vamos colocar eles aqui? Sim, por favor. Então, a sobrecoxa, mesmo pra quem não gosta, eu falo assim, faz com a pele. Depois você tira, não é? Acho que deu aqui. Três? Isso. Perfeito. Que é bastante. Gente, isso aqui super rende. Eu sempre conto assim, mais ou menos uma sobrecoxa desossada por pessoa. Ah, depende da pessoa, viu? Depende da pessoa também. Seu amigo aqui do lado, ele gosta desse sobrecoxa. É, depende da pessoa, exatamente. Depende da pessoa. E uma dica que eu gosto de dar, gente, além dele vir com a pele, na hora de cortar, a gente vira a pele pra baixo. Perfeito. E aí o cortezinho, ele é bem importante a gente fazer, tentar fazer em cubinhos mesmo, sabe, Edu? Sim. Pra ficar mais fácil de fritar. Então, assim, eu dou um corte aqui no meio, né? Então, preserva a pele, você que tá acompanhando a gente. Gente, ó, se você tem alguma dúvida, pode mandar pra gente. Já aproveita. 11-994-652423 ou, se você preferir, pode mandar, arroba fica com a gente TV. E, pra todo mundo que pergunta sobre as nossas receitas, todas estão lá também, arroba fica com a gente TV no Instagram. Perfeito. Mais ou menos isso, uns cubinhos maiores, né? Perfeito. Se ficar muito pequeno, ela fica muito gordurosa. Perfeito. Então, assim, e muito grande, ela fica crua. Eu fiquei com uma dúvida aqui, você falou, mantém a pele. Então, assim, a gente deixa a pele e frita com o empalado fora. A pele fica dentro. Isso, a pele fica ali. Então, ela só dá uma crocancinha a mais, né? Perfeito. Então, eu vou colocar numa vasilha. A gente também não pega ele temperado, tá? Compre ele sem tempero. Sem tempero. O segredo, assim, pra dar um gostinho de Japão, no Karagê, é temperar com shoyu e com gengibre. Ah, perfeito. Se não tiver shoyu, não tem problema. Aí, tempera com sal, com pimentinha, do que vocês tiverem em casa, gente. Eu sempre que você... Não é obrigatório. Sempre que você vem aqui, eu vejo você falando e eu... Eu confesso que eu lembro. Depois eu já chamo shoyu mesmo. Shoyu. É shoyu. Shoyu. Isso, com yu no final. Yu. Shoyu. E, gente, não precisa maneirar no gengibre. Quanto mais gostoso ele vai ficar. Quem não tiver, pode ser o gengibre fresco. Pode ser o em pó, que é muito bom, né? O em pó pode ficar muito bom também. Eu adoro também. Fica muito bom. Aí é o próximo passo. Aqui eu coloquei só o gengibre. Gengibre, perfeito. Isso é importante. Se você for usar o shoyu, não colocar sal. Ah, entendi. Porque ele é salgadinho. Ah, o... Senão você pode acabar errando. Perfeito. Então, por conta do shoyu, sempre não precisa colocar sal. Exatamente. Aí em casa também, se você quiser colocar um limãozinho, alguma coisa, a gente faz do jeito de vocês. O frango é gostoso, sempre tem por de vocês. Tá, perfeito. Então aqui a gente... Ali tá borbulhando o arroz. Deixa assim mesmo. Deixa assim. E sempre... Quer que eu abaixe? Não, pode deixar. Pode deixar? E ele com a tampa aberta. Tá, perfeito. Sempre que ele cozinha melhor. Dá, ele cozinha melhor com a tampa aberta. Perfeito. Você tá comprando, então? Esse é o empanado. Aí a gente vai colocar mais ou menos umas três colheres de sopa de... Isso, shoyu. Shoyu. Isso. Ó, esse aqui, ó. Perfeito. E gengibre. Então é shoyu, shoyu e gengibre. Bem simplesinho, não precisa colocar tanta coisa. E não ponha sal. Lembre-se, senão vai ficar muito, muito salgado. É. Aí aqui, a gente deixa ele um pouquinho descansando enquanto a gente faz as misturas dos secos. Perfeito. Você quer uma outra tigelinha? É, isso é aquela ali, ó. Isso daqui? Isso, por favor. Então aqui... É, o que que é diferente? Por exemplo, o nosso empanado, a gente muitas vezes faz com farinha de trigo. Isso. Ou usa farinha panko. Aham. Lá tem diversos, não é? Tem, é assim, eles usam bastante, eles falam até tapioca, né? Que vem da cozinha asiática em geral, né? É a farinha de tapioca. Então aqui é a fécula de batata, eles usam bastante. Trigo mesmo também eles usam bastante pra fazer os empanados. E sempre uma mistura, não é? Sempre tem, tem que ter uma liguinha, né? Sim. A gente fala pra dar uma diferença. Tem um garfinho, uma faca aí, um garfinho, uma pleta, pra você misturar? Isso. Então aqui, o pulo do gato aqui nessa receita, é você usar sempre a mesma quantidade de fécula de batata ou amido de milho pra de trigo. Então pode ser ou fécula de batata ou amido. Isso, pode ser um dos dois. Tá, perfeito. Se você não tiver... Então se você usar uma xícara de fécula ou de amido, você usa uma xícara de trigo. De trigo, sempre. Perfeito. E daí a gente vai usar também o bicarbonato. Ó, bicarbonato do Edu, tá vendo? Bicarbonato que dá... Você achou que eu não tivesse bicarbonato? Tem bicarbonato, Clebão, olha lá, ó. Bicarbonato de sódio, perfeito. Ele que vai dar crocância. Ele é o segredo da crocância. Mas tem que cuidar, se você colocar demais ele fica amargo. Ele borbulha. É, tem que colocar só uma pitadinha assim. Perfeito. Então aqui, gente, a gente já tá com a medida certinha, só vou virar, né? Meia xícara de cada aqui, no caso, basta. Sim, aqui como a gente tá com uma quantidade um pouquinho maior, eu fiz um pouquinho mais, né? Então você usa de acordo com o que você tem. Isso, exatamente. Vai usar uma xícara de um, usa uma xícara do outro. Isso. E o bicarbonato é uma pitada. É uma pitadinha. Uma pitada pra você, uma colher de café ou menos? É, pode ser assim. Se você, seguindo a nossa receitinha, eu coloquei uma colher de chá. Uma colher de chá? Aquela intermediária, né? Perfeito. Ó. Isso. Perfeito. Certinho, não tem medo? Mede sempre assim, tudo certinho. E daí tem que misturar bem, porque se você não misturar bem, às vezes fica o bicarbonato separado, ele dá um gosto amargo que não é legal, sabe? Perfeito. Então aqui, gente, depois você deixou temperadinho. Ah, não pode deixar muito temperado, senão ele fica salgado, tá? Porque ele vai penetrando ali o molho de soja. Esse, então, não é aquele tempero que você é deixado um dia pro outro. Não, não precisa. Ela é bem rapidinho. Perfeito. E o molho de soja também, ele ajuda a deixar úmido o alimento. Perfeito. Ele fica mais saboroso. Isso, ele dá mais sabor também. E ele também, o molho de soja, ele tem bastante umami, né? Que é aquele nosso gosto. Sim. Que é muito característico na comida japonesa, né? E o frango também é uma das proteínas que mais tem umami na natureza, sabe, Edu? O frango, né? Isso, é o frango. Muita gente acha que é um produto não natural, mas é encontrado em muitos produtos, né? Em muitos alimentos. Sim, sim. Melhor dizendo. Aí eu vou aproveitar, já vou colocar. Quer que vá fritando? Isso, por favor. Eu vou fritando. Pode deixar que eu vou pegando aqui. Aí, pode ir colocando. E você tem que cuidar com bastante cuidado, que pode espirrar, né? Perfeito. Então tem que ter um cuidadinho. Ah, tá fazendo, então tá bom. Tá no jeito? Tá no jeito. Não pode ser em fogo muito alto, gente. Porque senão ele vai ficar em volta dourado e dentro cru. Perfeito. E o frango sempre tem que ser bem cozido. Você quer que eu abaixe um pouquinho ali ou tá bom? Não, tá bom. Tá bom? Tá bom, ele tá no baixinho. Depois a gente dá uma baixada. É o frango cru. Você que tá acompanhando a gente. Obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. Hoje com a Michelle e do Pão. E... Ô, Misa, você continua dando aula. Sim, sim. Sim. Você gosta demais, não é? Ah, eu acho assim, até a época que eu fiz faculdade de gastronomia, eu sempre pensava, eu falava, o professor perguntava, quando vocês terminaram a faculdade, o que vocês querem fazer? Eu falei, olha, eu quero trabalhar em cozinha, mas eu gostaria muito de dar aula. Sem dúvida. Sempre foi uma vontade minha, porque eu sempre achei fascinante o ato de ensinar, de compartilhar o conhecimento. Isso eu acho muito especial. Deixa eu aproveitar, eu lembro que lá também, em alguns restaurantes, o pessoal vinha aqui com como se fosse um hachi pra cozinhar. Eu nem compro aqui, que é pra fritura com os dois. Ah, tem um comprido, você encontra? Tem, tem sim. Ali, sabe aquele bairro que tem bastante comércio asiático, a Liberdade? A Liberdade, sim. Ali você encontra, Edu. É? Aham, nas casas que tem utensílios pra cozinha. Ó. Ali tem. Aí é muito bom pra trabalhar com aqueles palitos. Ah, eu vou comprar um desses. Pra fritura, tudo é muito bom. E chama hachi também? Pode falar hachi comprido pra fritura. Hachi comprido. É, pode falar aquele pra fritura, que o pessoal sabe. Olha aqui como fica bonito, ó. Bonito, né? O que você acha? Né, essa corzinha é do shoyu também. Deixa mais um pouquinho? Pode deixar mais um pouquinho. Isso que tem que, quando faz com shoyu, dá a impressão também que tá escuro. É. Aí tem que ter o cuidadozinho de... É, uma dica que eu dou é tirar um, cortar no meio e ver se tá bom. Perfeito. Ih, você pode só repetir essa misturinha aí? Claro. Ela tem amido de milho ou fécula de batata. Isso, trigo e bicarbonato de sódio. A mesma medida, então, que você colocar do... Do trigo é pro amido ou pra fécula. Do trigo, pro amido ou pra fécula. Isso. Perfeito. Se você usa duas colherinhas de trigo, usa duas de fécula ou de amido. Perfeito. E daí uma colherinha pequena de café de bicarbonato de sódio. Aí não tem erro. Ó, ele fica douradinho, ó. Bonito, né? E a pele fica muito crocante, ó. E esse escuro é do... Shoyu. Do shoyu. Aham. Shoyu. Oi, Edu. Shoyu. Olha aí, ó. Olha que dica legal pra você fazer, ó. Passe, então, na fécula ou no amido. E esse é legal que dá até pra servir como porçãozinha pra um tiragosto, pra uma entradinha, sabe? Com uma cervejinha. Aí, se for desse jeito aí, pode fazer, tipo, dois quilos de frango, não é? Sim, aí já aproveita, né? E já faz. Ele doura na hora. Muito interessante, ó. Ele fica douradinho, douradinho, ó. Tá acompanhando a gente? Obrigado sempre pela companhia. Não fica, Mi? Fica. Fica douradinho, ó. E a crocância que ele tá. É, fica diferente. Sequinho, né? Sequinho. Isso, então, é a combinação junto com o bicarbonato que faz. Isso. Ó, o arroz aqui. Ficou bonito, né? Ó, ficou lindo. E com aqueles buraquinhos no meio, ó, já tá prontinho o arroz, não tá? Tá, tá bonito. Ó, a gente tá fritando aqui nas panelas Polishop, ó, nada gruda nela. E pra fazer uma fritura interessante também, porque não precisa muito, né? Aham. Essa daqui tem mais ou menos uns 15 de diâmetro e você vai fritando de acordo com a necessidade. Edu, vou pedir pra você me ajudar a fazer essa maionese. Eu tô com uma ideia assim, a mostarda é azedinha, a maionese também um pouquinho, a gente podia colocar uma páprica doce, o que você acha? Vamos, vamos colocar. E ela dá uma coloração bonita também, né? Ó, a picante tá aqui, a defumada. Pode ser a picante também, que ela não tem picante esse prato, né? Ó, se você quiser misturar, você sabe que tem algumas coisas, ó, tem a doce aqui também. Ótimo, pode ser as duas, porque essa maionese, gente, você pode colocar um temperinho que vocês gostarem, tá? É só uma basezinha pra vocês fazerem depois, ela é bem gostosa. Perfeito, vou deixar aqui pra você. Você quer uma tigelinha? Pode usar essa aqui, ó. Tá. Que desse aqui é pra montagem. Ó, deixa eu ver o franguinho aqui como é que tá. Você que tá acompanhando a Michelle, hoje fazendo receitas variadas aqui, ó. O franguinho, agora tá na temperatura que eu acho muito boa, ó. Porque ele tá fritando. Fica mais crocante. Fica mais crocante, ó. Isso aqui já tá no jeito, ó. É, uma dica que eu dou é nunca fritar no fogo muito baixo, porque senão ele fica muito oleoso também. Perfeito. Por isso que as fritadeiras profissionais chegam numa temperatura bem alta, né? Sim, sem dúvida. Exatamente pra dar crocância. Olha que lindo que fica o franguinho. Você que faz sempre aquele mesmo frango. Ó, as gotinhas de... Você vai fazer uma coisinha diferente. De óleo você tira, ó. Posso misturar aqui, Edu? Pode, lógico. Então aí você tem uma mistura mais ou menos de meia xícara de maionese. Isso. E umas três colheres de sopa de... Isso, exatamente. De mostarda, né? De mostarda. Isso. Pode até colocar um pouquinho menos de mostarda, quem não gosta tão azedinho, sabe? Sim. Aí pode dar uma... Ela não pode ficar muito espessa, porque a gente vai passar ela, Edu, pra um bico dosador, sabe? Uma bisnaga, né? Sim. Então se ela ficar muito espessa, ela não passa. Ah, perfeito. Então a mostarda ajuda a dar uma diluída, né? Perfeito. Então aqui a gente mistura. Olha o frango. Lindo, né? Parece aquele frango a passarinho, mas parece um frango a passarinho diferente, não é? É o temperinho diferente, né? Agora se eu fosse fazer um frango a passarinho, poderia usar essa mesma misturinha? Pode. Pode? Pode usar ela pra peixe também, pra outras coisas. Essa misturinha... Vou fazer, então. E pra quem não come carne, com couve-flor fica uma delícia. Os legumes, né? Sim, pode usar. Os japoneses fazem muito, né? Muito, muito. Tem o tempurazinho, né, que é feito, né? Couve-flor, não é? Sim, é. Couve-flor no Japão não tem tanto, mas eles fazem bastante com cebola, batata, cenoura. Ah, é batata. É. Tem uma batata doce que uma vez eu comi também, não tem? Ai, lá é muito bom, gente. Batata doce no Japão tem um outro gosto. Por que será? Eu acho que lá, assim, a qualidade que eles fornecem pra gente é diferente, né? Eles prezam muito pela qualidade. Ó, então aí tem. Essa mistura é o que a gente vai comer junto com frango. Eu já coloquei aqui na minha esnaga, né? Perfeito. Então aqui tem maionese, mais ou menos meia xícara, três colheres de sopa de mostarda. Isso. Aí você pôs um pouco de páprica. Isso, um pouquinho de cada. Aí em casa você dosa quanto que você acha que é bom, né? Perfeito. Um pouco de páprica doce e um pouco de páprica picante. Ô, perdão. Doce e picante mesmo, né? Pode ser doce e picante. Se quiser usar defumada também. Eu peguei a defumada ali na mão. Tá ótimo. Agora você vai fazer a montagem. Isso. Gente, pra essa montagem é sempre importante vocês usarem um bolzinho, uma tigela. Perfeito. Fica mais bonito e mais gostoso de comer. Então a gente coloca o arrozinho aqui. Coloca a gente uma quantidade, eu gosto, esse aqui eu vou colocar um pouquinho maior, mas eu gosto de colocar a quantidade individual, sabe? Perfeito. Então umas duas colheres mais ou menos cheias de arroz pra cada pessoa. Isso aí é individual pra muita gente. É. É, pode ficar tranquila. Né? É. O Tutu que trabalha aqui com a gente falou assim, ó, com uma cervejinha, pode caprichar aí nesse bolzinho que eu coloco assim mesmo. Olha só. Olha esse frango, me surpreendeu. Lindo. A Michelle sempre me surpreende com alguma coisa. É verdade, é verdade, fala de coração. É sempre um aprendizado. Cuidado que isso aqui tá muito quente, tá? Eu quase pus fogo no cabo aqui também. Nossa, que perigo. Porque esse fogo é muito forte. Cuidado que tá bem quente ali. E a panela é boa, né? É muito boa. Ó, pessoal, então a gente vai montando, literalmente, um montinho. Um montinho de... De frango. E pode colocar assim bastante, sabe, Edu? Que fica bonito. Daí o pessoal pode comer com a colher. Que assim, o gostoso dele é comer junto com a colher e com a maionese. Depois pode fazer um misturadão. Perfeito. Mas pra montar... E esse é um prato legal pra... Outro dia eu fiz um pedido de um cliente nosso. Aham. E até pra eu testar, tudo isso aqui. Seria um prato legal pra você fazer um delivery, né? Sim, com certeza. Uma porção. Sim. E assim, até quem é em casa, às vezes, quer fazer um negocinho em casa, vender de casa, alguma coisa, também é bacana. Porque ele tem um custo baixo. Esse daqui é pra montar a mesma coisa? Esse outro aqui? Esse é pro outro prato. Esse é pro outro prato. Isso. Eu já tava achando. Ah, a gente monta esse aqui. Aí assim, as verdurinhas, é pra dar uma texturinha, uma crocância, né? E cruas essas? São cruas, pra ficar mais saudável também. Perfeito. E daí também, aqui a gente vai ter três texturas. Vai ter o do arroz, que é um pouquinho mais macia, a crocância aqui, essa aqui bem crocante pra ficar... Perfeito. Então aqui a gente coloca um verdinho. A comida japonesa, ela é muito colorida. Sim. Então a gente sempre tem que colocar várias coisinhas. E aí pra finalizar, você quer colocar maionete? Não, eu coloco você, imagina. Eu quero aprender, quero ver como você faz. Olha, eu gosto, assim, alguns, no Japão, eles tem com o bico bem fininho, que são três soltinhos, fica bonito, né? Esse eu não achei ainda aqui. Então aqui, gente, ó, você passa assim mesmo, ó. Que legal, olha só. É muito bom aprender prato diferente, mas que é viável a gente fazer. E não coloca no arroz, a gente coloca no franguinho. Perfeito. E daí pode servir pro pessoal, ó. Olha que lindo. Bonito, né? Pode colocar uma cebolinha, quem quiser. Pode, ó, tem uma cebolinha aqui. Ah, esse aqui é do... Esse aqui. Pode colocar uma cebolinha. Ó, vou pegar delicadamente. Posso... Por favor. Quebrar aqui, ó. Isso. Aqui lá vai no outro. Vai no outro, aham. A cebolinha pra dar gostinho também, pra dar um frescor. E aqui a gente tem o pepino também, pra dar um frescor. Nossa, fica lindo, ó. Fica, né? Muito legal esse prato. Ele é colorido, festivo. Agora, me surpreendeu esse frango, viu? Viu? Me surpreendeu, gostei, demais. Obrigado sempre pela companhia, pelo carinho da sua audiência. Esse arroz nós não vamos usar. Não. Esse franguinho, ó. Eu não gosto muito de ficar comendo... Passa na mané. Ao vivo, porque... Fala assim, pô, o Edu fica comendo e tal, mas ó... Fica comendo. Esse aqui deu vontade. É muito crocante. Crocante, né? Nossa. Deu pra escutar o barulhinho. É muito crocante. Vou deixar aqui de ladinho, ó.